Tchau, tchau amor, eu vou embora Tchau, tchau amor, chegou a hora de me despedir, de dizer adeus De beijar pela última vez, os lábios seus Por favor não chore, se não quer me ver, chora também Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém Como eu, e já não vivo mais sem ter você E amanhã, tão distante, o que é, o que vou fazer Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor, não vá outro entregar Por favor não chore, se não quer me ver, chora também Pois é muito triste um adeus para quem ama alguém Como eu, e já não vivo mais sem ter você E amanhã, tão distante, o que é, o que vou fazer Tchau amor, até o dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor, não vá outro entregar Quando você me deixar, eu sei que vou chorar Vou partir pra bem longe, pra ninguém me olhar Eu vou chorar, porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Eu vou chorar, porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Vou esquecer, esquecer de amar Porque quem eu tanto amo, só me faz chorar Vou esquecer, esquecer de amar Porque quem eu tanto amo, só me faz chorar Quando você me deixar, eu sei que vou chorar Quando você me deixar, eu sei que vou chorar Eu vou chorar, porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Eu vou chorar, porque você me deixou Eu vou chorar, porque você me deixou Eu vou chorar, porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Eu vou chorar, porque você me deixou Eu não suporto a saudade desse grande amor Foi só um beijo pra gente se amar Não demore tanto E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi a ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Não vou esperar Não importa o tempo que passa Não importa o tempo que passa E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi a ser só de você Não demore tanto Sempre sozinho vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim A distância é ruim DJ Pois é, eu lembro que você O tomado do Top Mix Pressão Na fonte dos seus olhos Quero me banhar O seu beijo molhado O seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa arrepios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda vida Ou um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te amo ao mundo Falou em noite e lua Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor por toda vida Ou um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora A escolha é sua Te amo ao mundo Sol em noite e lua Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido É tão triste É tão triste viver neste mundo Errado e sem fé Com tantas coisas acontecendo Sem ninguém saber porquê Ninguém mais sabe de ser Pra onde o mundo caminha Muita gente já não acredita Que Jesus vai voltar um dia Quando será que a estrela Vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta Do rei dos reis Quando será que a estrela Vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta Do rei dos reis Pra que rezar tanto a noite Pedindo a paz Se no dia seguinte Você planta código Em tudo que faz Não adianta dizer que tem fé Sem saber em quem acreditar Se não existir amor em seu coração Nada vai adiantar É triste ler logo cedo Em tantos jornais Terremotos, encheques, tragédias Em todo lugar E sabemos que perto de coisas assim Nada somos se não fosse a nossa fé Tenha esperança, acredite em alguém Em Jesus de Nazaré Quando será que a estrela Vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta Do rei dos reis Quando será que a estrela Vai brilhar no céu outra vez O mundo precisa da volta Do rei dos reis Canal do rei dos reis Primeiro dia sem você Fiquei muito bem Liberdade sem você Segundo dia sem você Saí com alguém Tudo certo sem você Ninguém pra controlar A hora que cheguei Ninguém ia perguntar Com quem eu falei E no terceiro dia meus amigos Eu procurei Nem lembrava de você No quarto dia sem você O que eu aprendi Nem eu mesmo acreditei Minha vida eu quero viver Não preciso nunca mais de você Mas depois de uma semana Quase morro de saudade De vontade De voltar pra você Não fico nem um dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama eu sei Vai me entender Eu preciso de você A vida é mesmo assim É raro e aprender Agora eu já sei Não posso viver sem você Não posso viver sem você Eu não preciso nem um dia mais aqui sem você Tudo errado sem você E se você me ama eu sei Não preciso nem um dia mais Não preciso nem um dia mais Há momentos no tempo em que paro e penso Que não há mais tempo a perder com você Que o amor é apenas mais um sentimento Todos jogam a vida para resolver Aproveitar os momentos que há tempos incertos Tornar tudo concreto o que se puder fazer Aproveitar os momentos que há tempos incertos Tornar tudo concreto o que se puder fazer E deixar tudo acontecer 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 Com você Que o amor é apenas mais um sentimento Todos jogam a vida para resolver Aproveitar os momentos que há tempos incertos Tornar tudo concreto o que se puder fazer Aproveitar os momentos que há tempos incertos Tornar tudo concreto o que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Se quiser, se quiser casar comigo Ser minha mulher Eu juro vou te dar um mundo de emoção Encher de muito amor esse teu coração Parar com essa vida louca E arranjar dinheiro para investir na bolsa Vou arranjar mais tempo para fazer carinho Na minha menina Minha menina Canal Top Mix Pressão Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando para a vida e para o amor E eu um fruto Já colhido Quase mocho Vou renascer a sombra Do teu esplendor Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo para fazer carinho Em você, menina Menina linda Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando para a vida e para o amor E eu um fruto Desabrochando para a vida e para o amor Menina, se você quiser Quiser casar comigo Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo para fazer carinho Na minha menina Eu não quero saber Nesse instante por onde ela anda E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem Sabe muito bem Sabe muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer Se você trouxer Me pagarei Me pago Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais Sai do meu coração Sem esta mulher Eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo tempo em beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer O incomparável DJ Alisson Mix Diga meu bem Por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti Você morre por mim Na última vez que brigamos Você me beijou Mas não demorou muito tempo Em prantos voltou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Tentei cantar adeus lá em casa Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu iria te buscar Eu iria te buscar Não podemos viver Separados como o sol e o luar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel E gira na minha cabeça Feito carrossel Você mora no meu coração Sem pagar aluguel E gira na minha cabeça Já feito carrossel Já feito carrossel Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade é de cansar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo Eu te amo E tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade é de cantar Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Um novo sentido de iluminar, de reluminar Um novo sorriso sucedeu Um novo sorriso sucedeu Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar Se você ainda me ama, ainda me ama Tem momentos tão felizes Pra nós dois, pra depois Quantas vezes você me chama, você me chama E um sorriso esperando Pra depois, pra nós dois Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Um novo sentido de iluminar, de reluminar Um novo sorriso sucedeu Um novo sorriso sucedeu Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar Se você ainda me ama, ainda me ama Tem momentos tão felizes Pra nós dois, pra depois Quantas vezes você me chama, você me chama Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo Uma espanhola que não esqueço um segundo Olhei pra ela e sorri Ela me olhou e sorriu E disse que também ia torcer pro Brasil Em meio a tantas pessoas no estádio lotado Eu fui ficando por ela tão apaixonado E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção Ela também goleou o meu coração E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou e desapareceu Vim embora Chorando Tão distante aquele amor Fui deixando Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto a Espanha Pra rever meu bem Em meio a tantas pessoas no estádio lotado Eu fui ficando por ela tão apaixonado E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção Ela também goleou o meu coração E quando o jogo acabou E quando o jogo acabou O nosso sonho morreu Chorando ela me beijou e desapareceu Vim embora Chorando Tão distante aquele amor Fui deixando Minha tristeza é tamanha Eu sofro como ninguém Um dia volto a Espanha Pra rever meu bem Um dia volto a Espanha Pra rever meu bem Um dia volto a Espanha Pra rever meu bem Um dia volto a Espanha 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 Obrigado.